Olha eu aqui, aço! Tô saindo do estúdio pra conversar com a Camila sobre essa festinha do pijama e dá uma olhada se você não vira criança com uma coisa dessas! Ai meu Deus do céu, é tudo muito lindo, Camila! Obrigada, obrigada, as crianças adoram! E eu tô vendo mesmo, deixa eu falar aqui com elas aqui, dá licença. Qual que é o seu nome? Alice, Alice. E o nome do urso, tem nome? Não. Não? Você trouxe pra dormir com você? Ou só pra aparecer na TV? Eu quero fazer na TV. Muito bem. Você, seu nome? Isabela. Isabela, seu nome? Isso. Beatriz, que tá ali na outra casinha, ó, a Beatriz de vermelho. E o seu? Manoela. Ah, o Manoela do lado de cá, aproveitando aí a festa do pijama. E Camila, me fala, é sempre assim as barraquinhas? Quantas que você consegue montar de uma vez? Aqui a gente tem três, é por conta do espaço, é isso? Isso, na verdade a gente monta até oito cabaninhas, né? A gente atende até dezesseis crianças. A gente leva toda a estrutura, os colchonetes, as bandejas, tapete, é todo lugar. Olha, elas estão em cima de um colchonete ali. Isso. Olha o cobertor, gente. Cada cabaninha cabe dois colchonetes, a gente leva as cobertas, travesseiros, tem as luzinhas. Ai, eu não queria... Tem também luzinha de balada também, que a gente leva porque elas gostam de ficar dançando de madrugada. Tem bastante coisa pra elas poderem ficarem divertindo. Aí elas dormem, no outro dia acordam e tomam o café da manhã nas bandejinhas. Nas bandejinhas. Ó, aqui cada bandejinha já tem um lanchinho, tá vendo? Que a mamãe prepara. O que que tem aí? O que que tem aí? É um pão. Um pão? O que mais que tem na bandeja? É, tem suco de limão, bolacha, maçã e o suco de limão. Você dormiria assim na casa de uma amiguinha ou não? Eu não sei. Não sabe? Quantos anos você tem? Seis. Seis aninhos, é exatamente o que a gente falou agora lá no estúdio, gente. Ela tem seis aninhos, ela ainda às vezes não tem a autonomia pra dormir fora o tempo todo. Você tem quantos anos? Doze. Doze? Segura o microfone aí pra você falar. Você já fez essa festa de pijama alguma vez? Não. Faria? Sim. Ia ser legal com as suas amigas de doze anos? Sim. Vocês iam se juntar e iam fazer a festa? Sim. Passa pra tua amiga ali o microfone. E você, quantos anos você tem? Onze. Onze. Faria a festinha de pijama? Sim. Sim? Ainda tá dentro da tua idade, você acha? Sim. Acho que sim. As suas amigas iam curtir? Acho que sim. É bem legal. Você ia chamar quantas amigas pra ficar em cada barraquinha? Umas três. Três? Três em cada barraquinha? Dá pra dormir a noite inteira? Passa pra ela agora. E você, quantos anos você tem? Tenho onze. Onze. Dez, quer dizer. Dez? Dez. Por aí, né? É que eu vou fazer onze daqui a três meses. Você faria também a festinha? Faria. Você achou bonitinho? Achei. O que você mais gostou de tudo que a Camila montou? As barraquinhas. As barraquinhas. Edson, eu vou pedir pra você mostrar aqui em cima que tem as luzinhas, olha. Até lá do outro lado tem as luzinhas pra você. Olha que máximo. Imagina isso aqui na sala escura. Camila, vem cá comigo. Imagina isso aqui na sala escura. Vamos, Camila. Vamos aqui pra nós duas. Tem mãe que pede pra gente fazer uma versão de adulto, mas ainda não deu certo. Eu acho que não vai dar. Será que eu... Dá pra... Posso eu? Ou tem que ser criança? Quer assim? Deixa eu pôr aqui. Ai, gente. Olha as pernas de fora. Camila, muito da hora. Adorei. Vou pra um rápido intervalo e eu volto já já. Tá rolando até uma pipoquinha aqui na nossa festa do pijama. Olha, eu quero te parabenizar porque é o seguinte, eu tô olhando os detalhes, gente, dessa festinha aqui que a gente tá fazendo com quatro crianças já tá ao máximo. Eu imagino que na casa mesmo das pessoas deve ser uma farra e é a noite inteira, né? Por isso que pegou, você acha? Ah, eu acho que sim. O que as mães te pedem? Olha, geralmente assim, o que elas mais fazem também na festinha, a questão da comida que é uma coisa simples e as meninas gostam, faz salgadinho, às vezes faz, pega pizza, faz tipo aperitivo, tem a pipoca, tem uma mesa de doce também, que também tem bastante saída, que faz, tem cascata de chocolate. Então, tudo que as crianças gostam, assim, que às vezes a gente não come durante a semana, né? E essas barraquinhas, elas são madeira, é simples, né? De você montar tudo. Eu quero deixar claro, gente, que isso aqui é quando você contrata alguém pra fazer a festinha de pijama na sua casa, entendeu? Se você vai, você contrata, no caso aqui, ela, como a gente tá conversando e aí fica desse jeito aí na tua sala. A quantidade, do jeito, isso tudo é conversado, certo? Isso, a gente tem uma quantidade limitada também, porque também não cabe na casa da pessoa, também umas 50 crianças também não vai caber. Nossa, mas eu com uma, né? Você já ia fazer a festa. Mas, a gente tem uma, dá pra atender bastante, até hoje, quantidade sempre deu pra fazer pra todo mundo, sim. Muito bem. Vou ali dar uma máscara pra ela colocar, põe a máscara pra eu ver como que você vai ficar de máscara. Meu? É. Experimenta. Vê se fica legal. Gente, vocês, elas nunca fizeram, mas, olá, 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 é gostoso? É. Segura o microfone aqui. Isso, você já participou assim, ao vivo, com mascarada e tendo o que falar? Não. E ainda comendo chiclete, bala, pipoca? Não? Não. Tá enxergando alguma coisa? Não. Dormiria com essa máscara? Dormiria com essa máscara? Dormiria. É gostosinho, não é? É. Empresa com a sua amiga aí do lado. A máscara também. Olha que legal, gente, tudo é um conjunto, né? Você pode fazer a máscara, você pode fazer a pipoca, você pode botar, fazer uma sessão de filme. Nossa, aí a criatividade vai que vai, não tem jeito. Ó, e você, curtiu a máscara? Sim. Se você fosse fazer uma festa de pijama, assim, você acha que vocês iam mais brincar ou mais dormir? Mais brincar. Mais brincar, né? E aí a mãe da adversariante ia falar, chega, hora de dormir. Sim. Vocês iam fechar a barraquinha? Não. E a parte da Berta? Entra aí, fecha aí, deixa eu ver, pode tirar a máscara. Presta o microfone aqui, põe aí no cantinho, esse daqui também. Fecha aí a barraquinha, vamos ver. Aqui, tira o lacinho. Vem Alice, vem cá comigo. Eu. Vem cá, Fih. Tira o lacinho aí, Manu, tem esse lado aí. Eu tô de sapato, pode? Pode. Eu vou caber. Você acha que eu vou caber aqui? Não, sei. O que você tá achando? Dá pra ir mais pra trás? Ah! Solta ali o laço, ó. Solta o laço ali pra gente ver. O laço, o laço aqui, ó. É. Solta ele pra soltar a barraquinha. Quero ficar bem fechada na hora de dormir. Tô bem? Soltou? Tô bem, tô bem. Mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, agora. Vai pro intervalo aí! Vamos dormir.